Fala pessoal, sejam todos bem-vindos, mais uma bela transmissão aqui pela Liga de Portugal O Porto aqui versus Acadêmica aqui, mais uma excelente partida aqui O Porto está com 33 pontos e precisa ganhar e torcer para o esporte aí, seu arquivo rival aí, perder Para o Porto assumir a ponta aí Temporariamente se o Porto ganhar, assumir a ponta e vai ter que aguardar o jogo, depender do jogo do esporte Se o esporte ganhar, o esporte assume, até porque está com 35 Se o esporte perder ou empatar, o Porto aí assume o primeiro lugar Então é isso aí, meus amigos, mais uma bela partida aqui Acadêmica não vai facilitar a vida para o Porto, mas o Porto tem um fator casa E sua torcida a seu favor tem tudo para ir fazer uma grande partida e ganhar esse jogo Então vamos lá, titulares e bancos de reserva aqui do Porto Agora vamos à escalação do Porto aqui, jogando no 4-3-3 É isso aí, Martinez enfiado lá na frente Jogando junto com Quaresma e Braim Então é isso aí, Porto aqui Se os jogadores se comprometendo aqui Agora vamos à escalação dos titulares de banco de reserva da Acadêmica Agora vamos à escalação aqui da Acadêmica, jogando no 4-4-2 Então é isso aí, não vou destacar nenhum jogador O principal jogador jogando lá, o Marcos O Lopes e o Marcos Paulo lá, jogando lá na frente Então é isso aí, vamos lá pessoal Mais uma bela partida aqui, a bola sai com o Porto E é isso aí meus amigos, começou a partir daqui Porto aqui tem que ganhar a pressão total aqui diante da sua torcida Mas está jogando com a sua torcida Aí é o décimo primeiro, décimo segundo jogador Então tem tudo para dar certo Vamos lá, já vem o Herreira Herreira tocou para Quaresma Esse se joga pra caramba Isso, garoto Bateu, Herreira E a bola O goleiro fez uma grande defesa ali Sem muita Sem se preocupar muito A bola foi no meio do gol O goleiro acabou fazendo uma bela defesa Martínez Toca garoto, toca garoto, toca Isso garoto, isso Bolão aqui O Quaresma Ninguém chegou Isso garoto Chutou Quaresma Gol Golaço do Quaresma Ele limpou o zagueirão ali Chutou de três dedos O goleiro, o goleiro Eu acho que o goleiro vacilou ali meus amigos Ele deu três dedos ali Como vocês podem ver Vai vendo o replay aqui Ele limpou o jogador Chutou ali Sem muito acreditar ali Três dedos Como vocês podem ver Ele limpou Três dedos Sem ângulo Golaço Golaço, golaço, golaço Olha só como vocês podem ver Três dedos A bola fez uma curva Olha só Golaço meus amigos Não deu para o goleiro Porque ele chutou A bola fez uma curva Por trás do zagueiro ali Golaço do Quaresma Agora Porto tem um Acadêmica tem zero Golaço aqui do Quaresma Um chute de três dedos ali Passou a bola Passou por trás do zagueiro Enganou o goleiro O goleiro não deu para fazer nada Golaço Então vamos lá Acadêmica partindo aqui para o ataque Já deixou o jogador do Porto aqui para trás Virou Isso, bela roubada ali Garoto Boa Torres Vai, lança, lança meus amigos Lança para o Quaresma Isso, que bolão Que bolão Que bolão para o Quaresma Chegou Isso, garoto Escorregou o Quaresma ali Se ele para ali Consegue parar ali Seria um lançamento ali Espetacular para o Martinez Quaresma agora na cobrança do Corne Bateu O jogador do Porto ali foi de peito Meus amigos Nem foi de cabeça Deu uma Uma peitada ali na bola Um lance bonito Lá vem o Martinez Acabou perdendo a bola aqui para o zagueirão Do Escanteio, escanteio Pensei que O jogador chegou Mas a bola já tinha saído A bola ali muito alta Nossa, o zagueirão deu mole aqui O zagueirão deu mole Martins deu mole aqui O atacante do Atacante do Acadêmica acabou pegando a bola aqui Mas Martins Martins acabou se recuperando aqui Ele tinha errado ali no golpe de vista E acabou, meus amigos Acabou o primeiro tempo Um para o Porto Zero para a Acadêmica aqui Um golaço do Quaresma Então é isso aí Vamos para a segunda etapa aqui Vai começar a segunda etapa aqui A bola para o O Acadêmica aqui O Acadêmica já fez uma alteração, né Já fez uma alteração O Porto não fez alteração nenhuma Até porque o time Que está em campo Está jogando bem Lindo ali do Esse garoto Lá vem Lá vem a Acadêmica A Acadêmica não está tomando conhecimento aqui Baixinho para cima aqui Isso Ih, se complicou aqui Nossa, quase se complica aqui A zaga do Porto, meus amigos Quer matar os torcedores do coração Isso, belo lançamento do Martins Isso, garoto Isso, garoto Ih, rapaz Nossa Que finta ali do Martins Ali O zagueirão tomou duas fintas Mas acabou se recuperando Não está jogada Isso, garoto Isso, garoto Toca, 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 toca Isso Gol, gol Vai Ah, que isso, meus amigos O Porto ali Massacrou, né A zaga do Do Acadêmica ali Seria um golaço Isso, garoto O Porto recupera aqui Tocou com o Martins Isso, garoto Isso, limpou Chuta, chuta Gol Gol Golaço É, gol dele A fera Martins Grande gol do Martins Ali Limpou o zagueiro Recebeu sozinho O zagueiro veio Deu um cortezinho seco O goleiro veio Deu só no cantinho do goleiro Né Sem Com tranquilidade Como vocês podem ver, meus amigos Olha só Golaço Limpou o zagueirão Só um toquinho ali Quase pega no pé do goleiro Belo gol do Martins Agora o Porto tem dois Acadêmica tem zero Belo gol aí do Jackson Martins Né Belo gol aí do Porto Né Com ele, a fera Golaço E o Acadêmica não tá fazendo nada, meus amigos Só se defende E o Porto tá ganhando demais Boa jogada aqui Nossa, a bola A bola pro Herreira ali Foi péssima Isso, o garoto Tem que tentar roubar Lá vem o Acadêmica ali O tempo já tá acabando Que boa bola Chegou o goleiro Pela jogada Isso, garoto Isso, lá vem o Martins Lá vem ele Que bola de lançamento Pro E gol Golaço Mais um dele Golaço dessa vez Não foi do Quaresma Uma vez que tinha sido dele Golaço do Brahim Né Levantamento ali, ó Toquezinho por cima ali Do Do Martins Né Brahim chegou sozinho ali Na frente do zagueiro Ainda segurado Ali o zagueiro segurando ele Ele conseguiu deslocar o goleiro Golaço do Brahim Agora o Porto tem 3 A Acadêmica tem 0 O goleiro se lamenta ali, né Coitado ali Não deu pra fazer nada E vamos lá, meu amigo Já tá acabando aqui, né Mais uma bela partida do Porto aqui E é isso aí, meus amigos Acabou! 3 para o Porto 0 para a Acadêmica Jogaço aqui, né Espero que vocês tenham gostado Deixem seu like, comentem Pra ajudar na divulgação É isso aí, pessoal Um abraço Ui! E eu e o Caio Vamos ficando por aqui Um grande abraço pra vocês Até mais!